Menina pode acreditar Nas coisas que eu vou te dizer Eu sou meio maluco, mas agora pode crer que eu vou cuidar de você Não precisa mais sonhar Sem pressa deixa acontecer Assim como você a noite ainda é uma criança Que vai amanhecer Vou levar você Pras estrelas do céu do seu quarto Se você chorar Vou te entender Vou te namorar Vou te namorar Vou te namorar Menina pode acreditar Nas coisas que eu vou te dizer Eu sou meio maluco, mas agora pode crer que eu vou cuidar de você Não precisa mais sonhar Sem pressa deixa acontecer Assim como você a noite ainda é uma criança Que vai amanhecer Que vai amanhecer Vou te namorar 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 Vou te namorar